Olá pessoal, no programa de hoje eu quero passar uma mensagem muito importante para todos nós, advogados, advogadas e também para a sociedade. A questão da importância da valorização dos nossos honorários profissionais. O Estatuto da Advocacia em nenhum momento distingue a advocacia pública da advocacia privada. E os honorários são direito nosso, tanto do advogado público quanto a advocacia privada. Não podemos em nenhum momento permitir qualquer projeto que queira retirar isso de nós, advogados. Somos nós que levamos a sociedade ao Poder Judiciário para conseguir sanar injustiças sociais. Somos nós, advogados, que somos a base da democracia. Somos nós, advogados, que defendemos a nossa Constituição Federal. E somos nós, advogados, que merecemos todo o respeito por parte das autoridades, tanto do Poder Legislativo, Executivo e principalmente do Poder Judiciário na fixação da nossa verba honorária. Qualquer tipo de aviltamento aos honorários subvenciais, para nós, é violação direta das nossas prerrogativas profissionais. E seramos intransigentes com relação a esse tipo de conduta. Estamos acompanhando de perto todo tipo de aviltamento. Estamos acompanhando de perto todo tipo de proposta que queira retirar um direito nosso, de caráter alimentar, como são os nossos honorários. Então fica aqui a nossa mensagem. Vamos valorizar cada vez mais nós, advogados, nós, advogadas, que com certeza quem ganha é a sociedade. Muito obrigado.